Seca Kama Avanço bélico da Coreia do Norte pode fazer o Japão renunciar ao artigo 9 da Constituição. O ministro da Defesa do Japão, Nobuo Kizi, demonstrou preocupações com o rápido avanço das tecnologias bélicas da Coreia do Norte, em particular, seu programa de mísseis balísticos. Só em janeiro de 2022, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, autorizou o lançamento de quatro mísseis balísticos, sendo que um desses mísseis tinha capacidades hipersônicas. Com o país entrando para um seleto grupo de potências que possuem esse tipo de tecnologias, como os Estados Unidos, Rússia, e a China. Com os avanços da China, e da Coreia do Norte, o Japão está se armando, em um nível que não acontecia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Na teoria, o rearmamento do Japão depois da Segunda Guerra Mundial, foi proibido pelo artigo 9 da Constituição Japonesa. Artigo 9 da Constituição Japonesa. O povo japonês renuncia para sempre à guerra, como direito soberano da nação, e a ameaça ou ao uso da força, como meio de resolver disputas internacionais. Mas, parece que o pequeno gigante está se rearmando, e, em caso de guerra, nem mesmo as principais potências militares podem segurar as forças do Japão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL